Olá, meu povo do sétimo aninho! Eu sou o professor Aldemir Malveira, de Matemática, e para hoje nós temos a aula de número 29. Objeto de conhecimento, números inteiros, usos, história, ordenação, associação com pontos da reta numérica e operações. Detalhamento, divisão de números inteiros. Então, vamos para a nossa aula? Vem! Olá! Olha só! Você, vocês sabiam que a divisão é a operação inversa da multiplicação? Não? Não sabiam? Pois vocês vão saber agora. Sabe por quê, meu povo? Toda e qualquer operação, ela tem a sua operação inversa. Por quê? Porque em matemática, se você vai, você tem que voltar. Olha só! Então, vejamos aí no próximo quadro o que nós temos. Então, nós temos, então, a divisão de números exemplos. Por que que esse negócio vai e volta? Olha lá! Observe! Eu tenho mais 30 dividido por mais 5. O resultado, então, é mais 6. Mas por que que o resultado é mais 6? Qual é a volta disso? Por quê? Mais 5 vezes mais 6 dá mais 30. Beleza? Olha lá! Então, você tem como conferir se a tua divisão está correta. Agora, tem uma coisa que eu gostaria de chamar bem a atenção. Vejamos o nosso próximo passo aí embaixo. Não! Ainda embaixo, nós temos o seguinte. Olha só! Voltando ainda. Menos 30 dividido por menos 5 dá, como resultado, olha só, mais 6. Olha lá! Observe! Menos 30 dividido por menos 5 dá mais 6. Por quê? Por quê? Menos 5 vezes mais 6 dá menos 30. Certo? Olha no outro passo aí embaixo. Mais 30 dividido por menos 5 dá menos 6. Por quê? Porque menos 5 vezes menos 6 dá mais 30. E no último nós temos menos 30 dividido por mais 5, resultando em menos 6. Por quê? Por quê? Porque mais 6 vezes menos 6 dá menos 30. Então, observe aqui um detalhe, pessoal. Na multiplicação, nós temos o seguinte jogo, né? Multiplicação de sinais iguais, o resultado é positivo. Multiplicação de sinais diferentes, o resultado é negativo. O mesmo jogo da multiplicação, o mesmo jogo da multiplicação, também é da divisão. Por isso que eu saí da divisão aqui ao lado, olha, fui para a multiplicação, conferindo o porquê desses resultados. Então, divisão de sinais iguais, pessoal, resultado positivo, divisão de sinais diferentes, resultado negativo. A mesma regra vale para a multiplicação. Multiplicação de sinais iguais, resultado positivo. E multiplicação de sinais diferentes, resultado negativo. Olha lá, então, nós temos aí no nosso próximo quadro o seguinte. Sim, a divisão, ela é a inversa da multiplicação. Ou seja, para a divisão, vale as mesmas regras de sinais da multiplicação em Z, como eu acabei de falar. Para fixarmos, vamos ver o nosso próximo quadro. Olha o nosso próximo quadro. Olha as regras, pessoal. Quando é que nós obtemos um número positivo na divisão? Se os números forem positivos, o resultado será positivo. Olha aqui em cima. Beleza? Então, basta você efetuar a conta de divisão normalmente e você deverá observar os sinais. Se os sinais forem positivos, o teu resultado é positivo. Agora, aqui no segundo quadro, número negativo. Quando que nós obteremos um número negativo como solução? Se os números são ambos negativos, o resultado será positivo. Beleza? Então, prestem bem atenção, pessoal. Na divisão, se eu estou dividindo sinais positivos, o resultado é positivo. Se eu estou dividindo sinais negativos, o resultado também é positivo. Mas quando que ele será negativo? Será negativo, por exemplo, quando eu tenho número positivo e número negativo. Qual o resultado? O resultado será negativo, que é esse terceiro. E a outra situação é quando eu tenho negativo e positivo. Ou seja, invertendo a ordem, não vai alterar nada. O resultado vai continuar negativo, pessoal. Você só precisa fixar duas coisas. O que você precisa fixar? Fixar. Se eu estou dividindo sinais, sinais iguais, olha, números com sinais iguais, eu estou dividindo números com sinais iguais, o resultado é positivo. Se eu estou dividindo números com sinais negativos, o resultado também vai ficar positivo. Agora, números com sinais contrários, ou seja, um positivo e um negativo, ou um negativo e um positivo, o resultado será negativo. Conclusão dessas coisas. Divisão de sinais iguais, resultado positivo. Divisão de sinais diferentes, resultado negativo. Não importando a ordem. Vejamos no nosso próximo quadro. Exemplos, então vamos dividir dois números e usar a regra de sinais para ver como fica. Olha só, então vem comigo, observe esse negócio. Olha o que nós temos aqui. Então, ó, mais 36 dividido por mais 4. O que você precisa olhar aqui, ó? Precisa colocar o teu olho, certo? Nos sinais. Eles são iguais? Então, o resultado vai ser positivo, olha aqui. Está aqui o resultado positivo. Então, dividindo 36 por 4 vai me dar 9. Olha na letra B, pessoal. Eu tenho divisão de sinais iguais, porém, agora esses números são negativos. Mas nós já sabemos que divisão de sinais iguais, o resultado é positivo, olha aí. Então, dividindo 36 por 4 vai me dar mais 9. Agora, o que nós temos? Sinais diferentes, olha. Nesse caso e nesse caso. Só a ordem que foi alterada, mas os sinais são diferentes. O que nós vamos obter? Obter o negativo. Então, só para lembrar, olha só o resumo aqui da ópera. Divisão de sinais iguais. Olha só, pessoal, como é que é? Divisão de sinais iguais. Mas o resultado é positivo. E divisão de sinais diferente, certo? Olha aqui. Tanto faz um mais, dividido por menos ou menos, dividido por mais. O resultado será negativo. Essa é exatamente o resumo da ópera. Beleza, pessoal? Então, se liga nessa, pessoal. O que nós estamos tratando? Nós estamos tratando da operação de divisão como inversa da multiplicação. Onde? No conjunto dos números inteiros. Lembrando que o conjunto dos números inteiros é aquele conjunto que tem como origem o zero. Tudo que está à direita são os números positivos e tudo que está à esquerda são os números negativos. O que nós vimos até agora? Que a divisão de sinais iguais, não importando o número, não importa. Divisão de sinais iguais. O resultado é positivo. Acabou-se. Divisão de sinais contrários. Ou seja, um negativo e um positivo. Ou um positivo e um negativo. O resultado é negativo. Só existe essas duas situações. Para a divisão e por ela ser a operação inversa da multiplicação, vale a mesma para a multiplicação. Ok? Continuando. Sim, liga nessa, meu povo. Olha só o que nós temos agora. Não é possível. Olha aqui, meu povo. Não é possível a divisão por zero. Ou seja, olha só, um número inteiro dividido por zero, isso não existe. Olha só como é que eu escrevo em matemática. Não existe. Não existe essa divisão. Divisão por zero não existe. Porém, a divisão entre números inteiros, isso é possível. Olha, a divisão nem sempre é possível. Mas, eu posso executar, mas não pertence ao conjunto Z, pertence a um outro conjunto. Ou seja, foge ao nosso escopo de estudo. Por quê? Porque nós estamos estudando as operações no conjunto dos números inteiros. Certo? Então, quais foram os dois pontos que eu tratei agora? Uma divisão de um número inteiro por zero. Não existe. Divisão entre inteiros. Nesse momento agora, não é possível. Mas, mais adiante, isso vai ser possível. Mas, nós vamos cair em um outro conjunto que vocês vão estudar mais tarde. Até o momento, não. Então, continua com as informações. Vem comigo. Olha só. Feita essa observação, nós vamos ver algumas aplicações. Olha. Calcule as divisões a seguir e relacione com os resultados da coluna que está à direita. Olha só, pessoal. Nesse exercício, você só precisa dividir e aplicar a regra de sinais. Beleza? Então, vejamos. Está dividido em duas situações. Eu vou fazendo a continha aqui do lado. Então, menos 16, olha. Dividido por menos 2. Beleza? Divisão de sinais iguais. O que acontece? Resultado é positivo. 16 dividido por 2 dá mais 8. Olha aí. Beleza? Vamos na letra B. Divisão de sinais com sinais diferentes. Eu já sei do resultado final. Vai ser negativo. 28 dividido por 4 vai me dar 7. Chegamos na letra C. Divisão de sinais diferentes. Divisão de sinais diferentes vai dar negativo. 40 dividido por 2 vai me dar 20. Ou seja, menos 20. Na letra D. Divisão de sinais iguais. O resultado é positivo. 24 dividido por 4 vai me dar 6. Beleza? Continuando. Continuando. Olha só. Na letra E. Eu tenho divisão de sinais. Sinais diferentes. Qual é o resultado? Negativo. Então, 45 dividido por 5 vai me dar 9. Ou seja, menos 9. Na letra F. Divisão de sinais iguais. Qual é o resultado? Positivo. 27 dividido por 3 vai me dar mais 9. Na letra G. Divisão de sinais diferentes. Resultado negativo. 42 dividido por 7 vai me dar 6. Ou seja, menos 6. E na letra H. Divisão de sinais iguais. Divisão de sinais iguais. Resultado positivo. Olha só. 36 dividido por 2. Isso vai me dar 13. Ou seja, mais 13. Beleza? Não. Isso aqui não, pessoal. Vamos lá. Refazendo essa conta aqui. 36. Olha aqui. O nosso 36 dividido por 2. 3 dividido por 2 vai dar 1. Vezes 2, 2. Para não ter erro. Baixa aqui. 16 por 2 dá 8. 8 vezes 2 é 16. 0. Então, isso daqui vai me dar mais 18, meu povo. Beleza? Agora, o que está sendo pedido? Está sendo pedido para nós associarmos. Observe que aqui ao lado, eu tive exatamente... Eu fiz todas as contas. Então, vamos ver. A letra A deu mais 8. Onde é que está mais 8? Mais 8 está aqui. Então, aqui é o A, porque eu tenho que associar. Beleza? Vamos voltar para o anterior. A letra B deu menos 7. Onde é que está menos 7? Está aqui. Então, você... Vamos colocar B. Beleza? Na letra C deu menos 20. Está aqui em cima. Letra C. Na letra D deu mais 6. Na letra D deu mais 6. Não está aqui. Está na outra. Mais 6. Está aqui. Letra D. Beleza? Vamos voltar para o anterior. Chegamos aqui. Então, mais 6 eu já botei. Então, vamos ver agora. Olha, menos 9. Menos 9. Menos 9 está onde, meu povo? Certo? Menos 9 está aqui na letra E. Beleza. Olha aí. E mais 9 está onde? Na letra F. Pronto. Completamos. Está faltando o menos 6 aqui. Menos 6. Está onde? O menos 6. E está faltando aqui o outro. Onde é que está isso? Está aqui, mais 18H na anterior. Onde é que deu mais 18? Está aqui o H. E lá o menos 6. Onde foi que deu o menos 6? O menos 6 deu na letra G. Completamos o quadradinho. Ou seja, estabelecemos todas as correlações. Beleza? Então, o que é que nós acabamos de ver? Nessa aplicação, nós vimos o seguinte. Divisão de... A fixação disso. Divisão de sinais iguais. Basta olhar para o sinal para você saber que o sinal vai dar. Divisão de sinais iguais, resultado positivo. Divisão de sinais diferentes, o resultado é negativo. Observe que o professor Aldemir, ele colocou logo o sinal, que só tem essas duas situações, e depois ele executou a divisão. Beleza? Vem comigo. Me segue, pessoal. Então, agora, feita essa sinalização, nós temos o seguinte. Quando queremos, olha só, quando queremos a metade de um número, dividimos um número por 2, né? Porque eu estou querendo a metade. Toda metade, basta que você divida por 2, que é ao meio, certo? Já quando nós queremos a terça parte, dividimos um número por 3. A quarta parte, dividimos por 4. E assim em diante, pessoal. Então, vejamos algumas aplicações com relação a essas divisões. Utilizando a divisão, responda. Eu quero a metade de mais 30. Então, qual é a metade de mais 30? Ora, basta que você divida o 30 por quanto? Já que eu quero a metade. Eu quero, exatamente, dividir por 2. Mas, pessoal, lembrando que nós estamos lidando, né? Nós estamos lidando com números inteiros. Então, significa que a tua solução, ela tem que ser dada também com o sinal, certo? Se eu estou querendo saber a metade de um número positivo, então significa que essa metade vai ser positiva. Agora, se eu quero saber a metade de um número negativo, significa que essa metade vai ser negativa, beleza? Por que que isso vale aí? Pelo seguinte, nós estamos recebendo um comando divida por 2, ou divida pela metade, divida pela terça parte, divida pela quarta parte. Ou seja, essa tradução dessa linguagem, ela é em um contexto positivo. Então, eu preciso saber que número é que está sendo solicitado para que haja essa divisão e qual é o sinal dele. Mas vamos ver como é que ficou. Olha só, me segue. Então, eu quero a metade de mais 30, né? A metade de 30, pessoal. Pego 30 e divido por 2. Ele é positivo? É. Então, dividindo 30 por 2, nós vamos ter 15. Mas qual é o sinal? Mais 15, beleza? Olha agora na letra B, o que nós temos? Eu quero a metade de menos 50. Ora, se eu quero a metade de menos 50, qual é a metade? Eu vou dividir o 50 por 2. Isso vai me dar o quê? 25. Mas qual é o sinal aqui? Menos. Ou seja, ficando menos 25. Então, é imprescindível que você escreva a solução corretamente. Se eu estou dividindo, se eu quero saber pedaços de um número positivo, esses pedaços de um número positivo, eles serão também positivos. Se eu quero saber pedaços de um número negativo, esses pedaços também serão negativos. simples assim, a divisão é muito simples. E a mesma regra vale para a multiplicação, que também é simples assim. Beleza? Continua. Vem comigo, meu povo. Então, agora nós queremos, olha só, a terça parte de 60. Observe que o 60, ele não tem sinal. Mas o que nós já vimos a respeito de um número quando ele não tem sinal? Quando um número não tem sinal, significa que ele é positivo. Então, se você não colocar o sinal positivo, não tem problema nenhum, certo? Porque você está dizendo que ele é mais. Ora, mas o que é a terça parte? A terça parte, ela é traduzida como sendo, olha, algo dividido por 3. Mas quem é esse algo aqui no nosso caso? Esse algo aqui no nosso caso, olha, é 60. 60 dividido por 3. Isso aqui eu vou obter o quê? 20. Ah, professor, observem aqui. O 60, ele tem algum sinal? Não. Mas nós já sabemos que quando o número não tem sinal, qual é o sinal que está aqui? É o sinal de mais. Se você quiser botar, pode. Então, pode ser dada essa solução ou esta solução. Ambas estão corretas. Beleza? Agora, quando você está trabalhando com um número negativo, o pessoal não tem para onde correr. Você, obrigatoriamente, você tem que colocar a solução negativa. Então, aqui, o que é que eu tenho? Eu quero a quarta parte. Ora, mas o que é esta quarta parte? A quarta parte é algo, né? Como eu não sei quem é esse algo, se é reprado, tudo é geral, dividido por 4. Olha, a tradução disso. Quarta parte é algo dividido por 4. Quanto é que eu tenho aqui? Eu tenho menos 80. Então, ó, menos 80, dividido por 4, certo? Isso vai me dar, então, ó, menos 20, beleza? Então, a quarta parte de 80, de menos 80, é menos 20. Uma outra tradução aqui, ó. Uma outra tradução é a quinta parte, beleza? Beleza, ó, a quinta parte. O que é a quinta parte? A quinta parte é algo dividido por 5, certo? Por que que eu falo algo? Porque isso é a forma geral. Aí, você conhecendo o número, você encaixa. Então, aqui, ó, a quinta parte de 100. Esse número, ele é o quê, meu povo? Ele é, ó, positivo, né? Não tem sinal, então, vai ficar, ó, 100 dividido por 5, certo? Quanto é que vai dar isso? Vamos fazer a continha. Ah, professor, não tem problema, pessoal. Utilizem. Não precisa saber tudo de cabeça, ó. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5 dá 10. 0, 0. Olha aí. Vai me dar 20. 20 positivo pode ser dada essa solução ou essa aqui, ó, mais 20, beleza? Agora, o que é que nós queremos aqui, ó? Nós queremos, então, ó, a sexta parte, é o F aqui, ó. Sexta parte, como é que eu traduzo isso aqui, ó? Algo dividido por 6, beleza? Então, nós temos aqui um número negativo, olha lá. Menos 120 dividido por 6. Realizando essa conta, o resultado aqui vai ser negativo. 120 dividido por 6 vai me dar menos 20. Porque 6 vezes 0 dá 0. 6 vezes menos 2 dá menos 12, ou seja, 120. E agora, chegamos na letra G. O que é que diz a letra G? A letra G, ela me diz, então, olha, a sétima parte. Como é que eu traduzo isso? Sétima parte é algo dividido por 7. Ou seja, aqui vai ficar, então, menos 63 dividido por 7. Eu estou dividindo algo negativo por algo positivo. Então, isso aqui vai me dar menos. 63 dividido por 7 vai me dar 9. Ou seja, menos 9. Beleza, meu povo? Então, observe aí que você pode pegar um número positivo e dividir em pedaços. Se ele é positivo e você está dividindo em pedaços, significa que esses resultados serão também pedaços positivos. Ah, eu estou dividindo pedaços negativos. Então, os pedaços que você vai obter serão também pedaços negativos. Por quê? Porque o número que está no denominador, ele por si só, por estar em linguagem não usual, mas linguagem da matemática, eles são todos positivos. Então, você está dividindo algo negativo por algo positivo. E nós já vimos que essa divisão, ela simplesmente resulta em coisas negativas. Beleza, meu povo? Então, me segue e vamos continuar. Agora, nós temos a seguinte situação, né? Como nós estamos trabalhando com divisão, nós vamos ver como resolver problemas a partir dos conteúdos trabalhados. Então, olha lá o primeiro, olha só. Dividiu-se 32 por um número inteiro. Não sei quem é esse número inteiro, certo? O resto da divisão é zero e o quociente é 4. Você pode até montar, olha, como é que eu posso fazer isso? E aí está se perguntando, qual é o divisor? Lembrando, ó, que eu tenho uma, em uma conta, eu tenho o dividendo, certo? Ó, o divisor, que eu vou chamar DS. Aqui eu vou ter o resto e aqui eu vou ter o quê? O quociente. É essa estrutura aqui, né? Essa estrutura aqui, pessoal, ela simplesmente é assim. Você vai fazer de, ó, dividendo, dividido por divisor. Você vai encontrar um resultado. É um algoritmozinho. Esse resultado multiplica-se pelo divisor, traz para cá, executa a conta e você vai obter um resto. É dessa maneira. E a estrutura que está aqui é exatamente essa. Olha só. O que ele está querendo dizer? Dividiu-se, né, ó. Vou botar bem aqui, ó. Dividiu-se. Essa é a 1. 32, olha, dividiu. 32 por um número inteiro. Eu sei quem é esse número? Não. Eu não sei quem é esse número. Então eu botei um quadradinho, olha. Ele me diz que o resto da divisão é zero e que o quociente, pessoal, ele é 4, certo? O quociente não é o resultado? Ele está me dizendo que o quociente é 4, olha. Então está sendo perguntado qual é o divisor, beleza? Então como é que eu descubro isso? Olhando aqui, lembrando que, como eu quero, eu tenho já o resultado dessa minha divisão, vamos lembrar da tabuada. Você tem que lembrar da tabuada, beleza? Por quê? Olha, o restinho é zero. Então é uma conta exata. Qual é o número que está faltando aqui para que esse resultado dê 4? Ou seja, qual é o número que multiplicando por 4 vai me dar o 32? Aqui para vocês entenderem. A ida e a volta da coisa. Então qual é o número que eu devo colocar aqui, que eu multiplico por 4, que vai dar 32? Basta que você vá na tabuada de 4. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 4 vezes 3 dá 12. 4 vezes 4 dá 16. 4 vezes 5 dá 20. 4 vezes 6 dá 24. 4 vezes 7 dá 28. 4 vezes 8 dá 32. Olha só, meu povo. Então, o número aqui é 8. Olha que coisa bonita. Por isso é que a divisão, ela é a operação inversa de quem, meu povo? Da multiplicação. Porque você vai e volta. E aí você consegue verificar o número. Beleza, meu povo? Então olha só que probleminha interessante. É esse algoritmozinho da divisão. Então, vamos ver a segunda situação. Olha a segunda situação. Nessa segunda situação, olha o que eu tenho. Está bem aqui. Dividiu-se menos 42 por um número inteiro. Então, dividiu-se menos 42. Você arma. Por um número inteiro. Está aqui. Eu não sei quem é. Eu vou botar o quadradinho. Poderia botar x, y. Só que ele diz que é menor que 7. Então, esse número inteiro aqui, olha, ele é menor que 7. Já deu uma dica aí. Deixa eu escrever esse 7 direito. Olha, menor que 7. Beleza? O resto da divisão é zero. E o quociente é menos 7. Ou seja, a gente vai obter um resultado menos 7. Então, automaticamente, né, a divisão desse negócio aqui, ele deverá ser, olha, uma multiplicação de algo, que eu chamo de algo, também menor que 7. Certo? Então, vamos ver, olha. Eu encontrei exatinho menos 7. Quem é o cara, pessoal? Vamos à tabuada de 7. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, dá 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 5, quanto é que dá? 35. 7 vezes 6, 42. 7 vezes 7, 49. Pulou. Então, isso aqui é 6, pessoal. Olha como confere. Então, 6, meu povo. Que, meu Deus, meus, 42. Show de bola, não é não, pessoal? Então, meu povo, chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e até um próximo encontro. Tchau, meu povo! Tchau, meu povo!